Já está aparecendo a tela? Sim. Ótimo. Bem, pessoal, bom dia. Sou Marcelo Gizeira, gerente de engenharia de Cineza da Cisco. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui, comentar um pouquinho aqui sobre o trabalho remoto como plano de fundo, esses desafios para apresentar o serviço da Cisco, o produto da Cisco de acesso remoto gerenciado. Beleza? Então, vamos lá. Então, começando aqui, chovendo um pouquinho no molhado, mas eu acho que faz parte desse plano de fundo, dessa questão, de que o que a gente conhecia desde o ano passado, ele mudou e provavelmente não vai ser igual como era antes da pandemia. Então, nós, hoje, nós temos ainda uma quantidade muito grande de profissionais que estão trabalhando nas suas casas remotamente e algumas estatísticas, alguns estudos feitos pela Cisco a partir aí de algumas empresas. Então, preveio o seguinte, que uma boa parte desses profissionais vão continuar trabalhando de casa, ou seja, o modelo híbrido vai se tornar uma realidade em um grande número de empresas, somente algumas empresas, algumas verticais, algumas indústrias, elas vão retornar 100% para o trabalho em escritório e muitas empresas vão continuar com essa questão do trabalho híbrido, o que afeta o acesso remoto, acesso também impacta reuniões e tudo mais. Então, a gente está com esse cenário que o que talvez parecesse, no ano passado, como uma questão emergencial por alguns poucos meses, que era a expansão do acesso VPN para os funcionários, ao longo desses 18 meses, as empresas foram notando que ele está ficando, que ele está se tornando aí uma questão definitiva. E isso, ele continua, então, trazendo alguns desafios para as áreas de TI, pensando nessa questão do acesso remoto, principalmente. Então, o que antes era uma emergência, agora está se tornando um padrão. Então, o crescimento desses usuários requerem, na verdade, requer, o crescimento requer o quê? Uma boa experiência, no que significa facilidade de conexão, facilidade de administração e resolução de problemas, por exemplo, usuários que usam tokens como segundo fator de autenticação. Então, tem uma demanda de administração, você tem uma demanda de expansão. Então, à medida que a empresa vai expandindo os negócios, considerando que parte dos usuários estão em casa, e, na verdade, pode ser que a capacidade de trabalho remoto tenha que ser praticamente igual ao número de usuários, significando o quê? Significando que a plataforma de VPN, do servidor de VPN, tem que suportar todo o número, toda a quantidade de usuários daquela empresa, e, às vezes, exigindo alguma expansão rápida. Então, é muito mais complicado e muito mais dinâmico esse ambiente de uso remoto. E aí a gente pode partir aqui para um estudo da VPN tradicional. Então, o que seria essa VPN internacional que nós temos hoje? Nós ainda temos em muitas empresas. Então, basicamente, a gente pode ver o seguinte, nós podemos ver aqui, puxar aqui o laser. Então, nós temos um usuário tradicional acessando a empresa pela sua VPN, os servidores internos, e ainda nós temos essa situação de que, via a empresa, via o acesso remoto, ele está acessando ou a internet, serviços de internet públicos, ou ele está acessando serviços de nuvem privada ou nuvem pública utilizados pela empresa, o Office 365, por exemplo. Muitas empresas trafegam o tráfego do Office 365, do e-mail, por exemplo, através de toda a sua VPN. Algumas empresas adotaram algumas variações. Então, a primeira delas aqui, serviços em nuvem de múltiplo fator de autenticação. Apesar de que muitas ainda têm os seus servidores de duplo fator, de token, por exemplo, armazenados internamente, mas várias já estão começando a adotar serviços em nuvem. A gente tem algumas outras variações também. Então, a gente pode ter alguns clientes de VPN fazendo o acesso distribuído, ou seja, o que é para a rede interna, ele vai via VPN, via o túnel de VPN, o que é internet, ele vai diretamente via o acesso à internet. E alguns já estão começando a adotar também conceitos de zero-transit, expandindo os serviços de múltiplo fator de autenticação, colocando o zero-transit para que o acesso a nuvens públicas seja direto também, sem passar pela infraestrutura da empresa. Então, o Office 365, eu vou acessando aqui diretamente, o canal, o túnel criptografado e tudo mais. mas a questão do zero-transit permitindo um melhor nível de autenticação e monitoração de segurança sem ter que fechar a VPN. Então, mesmo assim, a gente tem esses desafios. Então, o principal deles é o acesso, muitas vezes, à internet, passando pelas redes internas da companhia e a questão de expansão. Ou seja, como é que você consegue ampliar rapidamente devido a um crescimento exponencial de usuários, você consegue rapidamente ampliar a sua infra de VPN ou o inverso. Muitas vezes, não é necessário aquela quantidade de usuários e você precisa, você pode reduzir aquilo. E tem também uma questão aqui do uso de banda. Então, obviamente, mais usuários de VPN requer um link de banda maior para suportar esses usuários. E acaba também, aqui a gente vai comentar um pouquinho depois, também a ampliação do uso de serviços em nuvem também impactam o próprio link da empresa, seja com a internet ou seja com serviços de nuvem. Então, a VPN tradicional tem essa série de desafios. Mas também há um outro cenário que também está impactando, um outro elemento que está impactando bastante também o que a gente pode chamar aqui da nossa VPN tradicional, que é o que eu chamo aqui da mudança do fluxo do tráfego desses usuários. E é uma questão bastante importante. Então, historicamente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o fluxo de tráfego em que 80% era interno e 20% era internet. dessa forma, não havia muito problema dos usuários remotos, assim como escritórios remotos, se conectarem diretamente aqui à infra da companhia para acessar a internet através aqui de um perímetro. E vocês devem ter ouvido já várias vezes, vários especialistas, várias palestras, comentando sobre essa mudança no perímetro do tráfego. Por que isso está acontecendo? Porque houve essa inversão. Então, o que era 80% do tráfego agora é 20%. À medida que as empresas vão migrando serviços e o mais notório é o e-mail, no momento que as empresas vão migrando serviços, migrando armazenamento, migrando aplicações para a nuvem, cada vez mais o acesso à internet aumenta. Colocando sob pressão novamente aqui a questão dos links e reforçando a necessidade de a gente rever o modelo tradicional de VPN. Então, não faz mais sentido para a empresa nesse cenário novo a empresa manter esse acesso ao VPN internacional, a não ser que ainda não esteja migrando serviços, a não ser que esteja ainda nesse modelo antigo do fluxo. Então, isso, na verdade, a realidade que a gente tem é que nesse novo cenário, que é o cenário que vai se manter a partir de agora e que vai cada vez mais ser ampliado, cada vez mais vai ficar em evidência e vai ser a nossa nova realidade, então, nós temos esse perímetro que é um perímetro difuso em que as aplicações em nuvem, infraestrutura como serviço, software como serviço, conexões, usuários, escritórios remotos e tal, eles estão se comunicando, então, nesse perímetro extremamente difuso. nesse esquema você sai do modelo de rede, do modelo de infraestrutura centrado na empresa, você passa do modelo de infraestrutura centrado em nuvem, centrado na internet, e isso muda tudo, inclusive com bastante impacto a questão de segurança também, então, isso muda tudo. E é para isso, e é por causa disso, por causa desse reconhecimento que o Gartner lançou o conceito do SACI, o Secure Access Service e Edge, então, reconhecendo que o perímetro dá difuso e a internet e a internet e a nuvem é o novo centro, é o novo centro de rede e de comunicações e de conexões, então, se lançou o conceito do SACI, que, por sua vez, também vai colocar um elemento de pressão sobre a VPN tradicional. Então, aqui, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o SACI, já teve várias palestras sobre isso, mas, lembrando aqui os três pilares na opinião da Cisco, conexão, controle e convergência, em que tanto usuários remotos como escritórios remotos se conectam à empresa e também à nuvem através de uma rede comum, uma rede SD-WAN, uma rede comum com uma série de serviços de internet que são compartilhados. lembrando aqui antes que já assistiram algumas das nossas palestras sobre o SACI, então, a parte de segurança é implementada na Cisco pelo Cisco Umbrella, então, com essa série de serviços, CASB, malware, security web gateway, firewall, IPS, data loss prevention e etc. Então, a gente permeia isso. Bem, toda essa introdução foi para exemplificar o grande desafio dessa VPN tradicional. Então, a VPN que a gente usa praticamente tem talvez 20 anos de existência de um modelo, ou seja, é um modelo que não evoluiu muito ao longo do tempo. A gente foi adicionando serviços de segurança, a gente foi adicionando elementos para torná-la mais robusta, ela mais segura, mas o modelo ele não mudou. E aqui que entra o nosso conceito do Secure Remote Worker e onde entra também a nossa proposta de serviço de acesso gerenciado distribuído aqui pela Cisco. Então, vamos aqui devagar e pegando aqui os conceitos. Então, para Cisco, o que seria um modelo de Secure Remote Worker é um usuário com seu cliente VPN. Então, tudo que for acesso à internet ou à nuvem, normalmente, DNS, HTP, HTPS, passando pelas camadas de serviço de SaaS, obviamente, nem todas que for contratado, e acessando internet e public cloud, se necessário, através do SaaS, dependendo de alguma aplicação, por exemplo, que pode estar aqui, uma aplicação acessando a própria rede da companhia ou em elementos ou servidores que estão também em alguma nuvem privada. Enquanto isso, o que é necessário que são sistemas legados que estão ainda nos data centers da companhia ou acesso a aplicações em nuvens públicas ou privadas em que a companhia entenda que é necessário um nível de segurança maior, então, se faz aqui com um acesso de VPN tradicional, um acesso remoto de VPN acessando aqui um gateway VPN. Então, para Cisco, esse é o modelo correto de você ter esse modelo de remote worker. Se a gente for colocar as nossas produtos, então, o cliente VPN é o N-Connect, fechando aqui num gateway, pode ser o ASA, pode ser o Firepower. Aqui, na estação do usuário remoto, ele tem o Secure Endpoint, alguns conhecem como AMP, e também o Duo Zero Trust, ou seja, o software da Duo que faz o perfil e verifica se o computador daquele usuário estar de acordo com os requisitos da companhia. Ele vai acessar via os serviços Umbrella, assim como via os serviços Duo, que vão desde o multifator de autenticação até a saúde e postura daquele dispositivo. Então, e acessando o N-Connect e o Duo fazendo a gestão. Certo? Então, esse é o modelo. Aqui é uma figura mais completa, eu vou comentar sobre elas, mas se alguém quiser tirar foto, tirar cópia da tela, é exatamente essa aqui a visão da Cisco sobre o acesso de usuários remotos, o acesso do trabalhador remoto. com todos os elementos de software, a gente vai comentar a partir de agora. Ok? Nesse momento, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, vocês podem fazer pelo painel de perguntas e respostas. Ainda não temos, Marcelo, por enquanto não. bem, então, como é que entra agora a questão do acesso remoto? Então, o que eu comentei, pegando aqui essa figura, então, o que a gente está vendo aqui? Veja, esse acesso remoto, que é VPN, o que eu comentei é que não faz sentido num esquema desse você ter o fechamento da VPN, ou seja, esse gateway localizado dentro da empresa. Não faz mais sentido pela quantidade dos usuários, pelo fato deles estarem espalhados, distribuídos, pela questão de acesso, do volume de acesso, por exemplo, para uma série de fatores. E aqui entra, então, o Cisco Secure Managed Remote Access. Basicamente, o que a gente pensou quando o serviço foi o que? A gente vai mover, basicamente, o serviço é mover o fechamento da VPN, os servidores de VPN, retirar das instalações do cliente e movê-los para a nuvem, ou seja, para uma estrutura em nuvem, mantida pela Cisco. as premissas do serviço seriam o seguinte, a experiência do usuário teria que ser a mesma, o usuário não poderia mudar a experiência, então, teria que ser a mesma experiência, dessa forma simples e com um retorno de investimento rápido, ou seja, não poderia ser algo muito caro, algo que fizesse com que o retorno de investimento fosse muito longo e, obviamente, com confiabilidade e o suporte, então, essas foram as nossas premissas. Basicamente, o nosso serviço que a gente está aqui, a gente vai detalhar, basicamente, como que ele está estruturado, então, você tem aqui, você tem aqui um computador remoto com o N-Connect, esse N-Connect também com o Umbrella, nova reuminação com o Umbrella, com o Cisco Secure Endpoint, ele conectado aqui, então, ele fechando a VPN na nuvem Cisco, então, isso aqui já é uma nuvem Cisco, onde cada cliente nosso tem uma instância individualizada, ou seja, não é uma infraestrutura compartilhada, mas é uma estrutura individualizada em que cada empresa tem a sua infra, os seus dispositivos de fechamento de VPN, está certo? dentro dessa mesma estrutura um acesso de VPN site to site que vai estar conectado com a empresa, eventualmente com alguma nuvem privada e o acesso à internet e aqui a gente pode expandir esse acesso à internet para serviços de nuvem, como o Office, por exemplo, e outros elementos, armazenamento e etc. Eles podem, então, eles podem estar aqui sendo acessados diretamente através dos recursos que a Inconet tem de fazer a separação da VPN e aqui o acesso também dos administradores da empresa fazendo acesso a um portal de cliente. Então, basicamente, o que a gente está oferecendo é retirar essa estrutura de dentro da companhia e mover para uma nuvem cisco. Como que isso se comporta dentro dessa grande estrutura, desse grande elemento SACE? Como isso se comporta? Então, aqui vocês, aqui era aquele slide, certo? Que a gente tinha comentado. Então, o usuário, ele vai, o que for DNS, a DTP, a DPS, ele vai utilizando os serviços Umbrella de segurança, os serviços Duo, de postura, autenticação e controle e o acesso remoto. Então, o Sysco Manage Remote Access, ele entra justamente aqui. Ele entra justamente aqui. Então, vocês podem ver que a gente não, na verdade, é um componente a mais dentro de uma estrutura de SACE que a empresa queira adotar. Sem que elimine, na verdade, o fato de que a empresa pode ter simplesmente essa estrutura mais básica e mais elementar. Tem algumas vantagens aqui. Algumas empresas, por exemplo, elas estão distribuídas geograficamente, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Então, isso faz com que, dada a nuvem Sysco, ela também ser distribuída geograficamente, faz com que o acesso dos usuários possa ser local, o que também melhora bastante o desempenho. reduz latência, melhora bastante o desempenho, por exemplo. Então, os usuários podem adotar, as empresas podem adotar os esquemas unicamente de acesso de VPN ou elas podem adotar, elas podem incorporar esse acesso de VPN num projeto maior de SACE. Na verdade, pode até ser uma questão híbrida também. Então, imaginando um período de transição onde é feita a transição da VPN tradicional, é feita a transição para um esquema baseado em nuvem. Então, você pode ter uma parte da VPN on-premises na sua empresa, uma parte da VPN, alguns usuários conectando-se via a nuvem Cisco, alguns usuários acessando a internet através da VPN, alguns acessando já diretamente, alguns para alguns tipos de serviços acessando via a rede SACE. Então, é um outro elemento, a gente vai comentar aqui sobre os benefícios da visão da Cisco, essa visão de flexibilidade, essa visão de que o processo de adoção do modelo SACE, do conceito SACE e de nuvem é uma jornada muito mais longa do que simplesmente um projeto único. Então, a empresa pode ir migrando aos poucos. muito bem, então, aqui nós temos esses componentes, está ok? Então, o N-Connect, o N-Connect, comentando antes sobre a questão da distribuição geográfica também, O N-Connect, ele pode também, ele pode ser configurado de maneira que o acesso do usuário, que seria a transição do usuário da VPN física para VPN nuvem, ele seja também transparente apenas o usuário exponendo outro perfil de acesso, então, o que facilita bastante também aqui a conexão. E quais são os outros serviços que nós podemos acrescentar aqui, que nós podemos acrescentar a solução? Então, o primeiro é o do e o segundo aqui é o wise. Então, o do, muitas vezes a gente pensa no do como um elemento, um segundo fator de autenticação. Na verdade, ele é muito mais do que isso. ele incorpora na companhia o conceito do Zero Trust. Que conceito é esse? O conceito do Zero Trust. Então, vamos imaginar aqui o usuário. vamos pensar aqui esse usuário. Então, esse usuário está configurado, ele está com o seu anti-malloy, o CQ20 point, certo? E o do que está instalado dentro do computador do cliente, ele verifica a saúde daquele computador. ele vai verificar se aquele computador está correto ou não. Vou fazer aqui uma pequena demonstração aqui do próprio elemento da Cisco. Uma que funciona aqui, que a própria Cisco utiliza isso. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, então, eu tenho no meu computador, está certo? Então, a gente tem o Duo fazendo essa questão do zero trust. Então, ele verifica aqui no nosso caso, isso aí é configurável, que o meu sistema operacional Mac, ele está atualizado, tem uma peça hoje, está com value volt habilitado, tem um firewall no computador, aqui ele junta o quamp, na verdade, e ele está me dizendo o seguinte, ele está me dizendo que é necessário fazer uma atualização da própria aplicação do Duo. Na prática, como funciona esse negócio aqui na prática? Na prática, é o seguinte, compartilhar novamente, então, na prática, puxa aqui, então, na prática, se o computador ele está ok, estão se ele está ok, o acesso a aplicações em nuvem, ela pode ser direto, sem passar pela VPN, tá? As aplicações daqui em nuvem, na verdade. Então, há uma série de sistemas da Cisco que estão em nuvens públicas, a gente usa, por exemplo, Salesforce e alguns outros sistemas internos, então, ele está em nuvem, nuvem pública, software de acesso, etc., então, eu acesso diretamente. Mas, o que acontece é que, imaginando que eu não tenha, o security de ponte não esteja funcionando, então, o sistema da Duo, ele vai, ele, ele vai dizer que o meu computador não está com compliance e ele exige que eu feche a VPN, ele exige que eu feche a VPN, então, eu vou fazer o acesso através da, na verdade, eu vou fazer o acesso através da VPN, por quê? Porque isso garante mais confiabilidade aquele acesso, a empresa pode fazer a monitoração do meu sistema. Então, isso é o que faz o conceito do Duo Zero Trust, então, é muito mais do que o múltiplo fator de autenticação e, na verdade, o múltiplo fator de autenticação, ele acaba, obviamente, melhorando a autenticação do usuário, mas ele não protege o acesso à aplicação, ele apenas evita que a autenticação básica, a senha, ela seja quebrada a segurança ou pelo roubo da senha, pelo roubo da senha ou por algum outro método de quebra de senha. Então, esse aqui é o Duo. O próximo aqui seria o WISE, que eu comentei. Então, aqui do WISE seria, na verdade, o seguinte, você fazendo o acesso aqui à empresa, o que o WISE faz? O WISE faz a mesma coisa, está péssimo aqui, mas aqui imagina que aqui é empresa. O WISE vai fazer a mesma questão de perfil, mas pensando no acesso interno à empresa. Então, aqui você tem as suas aplicações, nós temos nossas aplicações aqui, nosso data center, e nós queremos implantar algum tipo de segurança, ou, por exemplo, micro segmentação na rede interna da empresa. Então, aqui entra o Cisco WISE fazendo essa parte. Então, o Cisco WISE basicamente ele vai ser utilizado com a VPN. Ele vai ser utilizado com a VPN. E o Cisco Managed Remote Access, ele suporta, ele permite que, mesmo o usuário acessando remotamente, através da nuvem Cisco, não mais um servidor on-premises, ele mantenha o WISE. Então, também é uma questão de transparência na migração da VPN tradicional para a VPN em nuvem, e é uma exclusividade na Cisco, na verdade, somente a Cisco permite isso. Então, é uma ilusão a gente achar que a empresa vai, de uma hora para outra, mover tudo que está on-premises vai mover para a nuvem. É um processo. Aliás, dificilmente ela vai mover tudo. Então, haverá sempre alguns sistemas que vão permanecer em data center. Eu aposto, nenhuma empresa vai mover tudo para a nuvem, sempre vai ter alguma coisa. mas mesmo assim que pense em mover, isso vai demorar um tempo. Nesse tempo, é importantíssimo manter o sistema de autenticação, perfil do usuário, postura do usuário, do computador e a micro-segmentação que é implementada pelo Cisco WISE. Então, basicamente, se alguns de vocês hoje usam WISE nas suas empresas, não mudaria nada. ou seja, o mesmo usuário, o mesmo N-Connect utilizado hoje que faz a postura para o WISE, ele se comunicaria com o mesmo servidor WISE que vocês têm hoje, inclusive. Então, isso mantém. Ok? Bem, então, aqui é a questão do Duo e do WISE. Bem, o N-Connect, que eu já comentei, para aqueles que não conhecem, o N-Connect, que é o client VPN da Cisco, é muito mais do que um client VPN. Hoje em dia, ele já integra o Umbrella para DNS seguro, ele já se integra com o M4 Endpoint, para fazer, que é o Cisco Security Endpoint, para a questão de antimal, antivírus, a segurança do sistema operacional, do computador, e ele se conecta também já com o Duo para fazer o múltiplo fator de autenticação. Bem, o Umbrella, então, o Umbrella, ele vai desde a sua licença elementar básica, que é a segurança de DNS, até o conceito avançado do SIG, que é a implementação do SACI, ele vai permitir o quê? Ele vai permitir que a empresa tenha visibilidade do acesso, do acesso de internet, ele vai bloquear uma série de elementos de tráfego, então, o dispositivo é Malware, fazendo comunicação de comando e controle, ele vai servir também como uma camada de filtro web, principalmente voltado à segurança, bloqueando acesso a sites considerados maliciosos, por isso, a Cisco monitora os sites continuamente, buscando isso, então, ele vai fazer todo esse bloqueio. aqui nós temos o Endpoint ou WAMP, então, o WAMP está aqui, a última linha de defesa, então, o WAMP, ele também é muito mais do que o SIG ou do que um sistema de anti-Mauer, então, ele incorpora no mesmo sistema todos os nossos mecanismos de sandboxing, sandboxing avançado, ele monitora, ele monitora, inclusive, a questão de roubo de dados, roubo de informações, ou seja, ele tem a questão, através da monitoração de software, de software malicioso, ele vai impedir a filtração de dados naquele computador e, mais importante, integrando-se com o Securex, ele vai se integrar com uma série de outros dispositivos que nós temos aqui, permitindo o quê? Permitindo a resposta rápida a ataques, a resposta rápida a eventos de segurança, ok? Então, a própria console, hoje, do Cisco Seguir Endpoint, ele já permite também você fazer uma análise retrospectiva da rede, do ataque, identificando, por exemplo, qual foi o computador atacado inicialmente, ou seja, o paciente zero daquele ataque. E também o Cisco Mailbox Defense, aqui pensando nos nossos usuários que já têm a sua infraestrutura de e-mail em nuvem. Então, o Cisco Mailbox Defense ou Cisco Cloud Mail Security também, é uma licença ampliada do Cisco Mailbox Defense, o que ele vai fazer? Ele vai complementar a segurança que existe hoje no seu provedor de e-mail, seja o Google, seja o Microsoft, seja qualquer outro fornecedor, ele vai incorporar uma série de elementos mais avançados de segurança. Então, todos esses elementos, eles são, com exceção do Nconnect, eles são opcionais ao serviço de Manage Remote Access, mas eles são elementos importantes, elementos básicos, elementos que integram o que seria a estrutura elementar do serviço. Bem, quais seriam aqui as responsabilidades do cliente e da Cisco? Então, é um serviço gerenciado, o que significa que uma série de tarefas administrativas, elas são transferidas do cliente para a Cisco. Por exemplo, aqui, gestão de licenças de gestão da infraestrutura, dos dispositivos. Então, tanto a gestão de licenças como a gestão de dispositivos, eles são transferidos para a Cisco. Então, a Cisco faz isso. Então, se for necessário, por exemplo, ampliar a quantidade de gateways VPN, a Cisco vai fazer a implementação. Então, a ativação, na verdade, parte aqui do nosso cliente, seguir as etapas, ou seja, que significa fornecer a Cisco as suas configurações atuais para que sejam replicadas no serviço da Cisco. E a Cisco faz aqui toda a questão da configuração daquele elemento aqui, daquela infraestrutura. O cliente, ele vai ter os seus próprios administradores, então, tem todo o sistema de helpdesk, tradicional, vocês devem estar acostumados ao sistema de helpdesk, mas não exclui do usuário a capacidade de administrar as suas próprias VPNs também. Ele pode encerrar conexões de VPN. Então, ele tem uma completa monitoração do serviço e da saúde do serviço diretamente. E esse portal é um portal dedicado a cada cliente nosso aqui. O N-Connect, então, uma vez adquirido o N-Connect, basicamente, a Cisco vai fornecer a URL para os clientes baixarem o N-Connect e fazer a instalação do N-Connect. Então, também, a ativação do cliente, do usuário final, ele também é simplificado e a Cisco também faz a gestão e monitoração de logs, também, sem que o cliente perca a sua visibilidade aqui, sem que o cliente perca a sua visão. Então, existe aqui um benefício adicional que é a redução da carga administrativa que é puramente operacional da VPN que é transferida para a Cisco. Então, quando a gente pensa aqui em questão de modelos de custo de propriedade, então, também, você está não só transferindo questão de licenças e hardware, então, não sendo mais necessário o seu hardware e a sua licença de software, mas também uma série de atividades administrativas que, muitas vezes, é um peso dentro da TI das empresas. Então, você consegue também fazer esse tipo de redução. A gente possui uma planilha de comparação de TCO. Obviamente, não é uma coisa que se aplica a qualquer empresa os números, então, o que a gente faz nessa planilha? A gente traz todos os custos existentes hoje na administração da VPN ou premises, a gente coloca e compara com o que seria numa ativação uma ativação na nuvem Cisco. Claro que também vai variar, por exemplo, você fazendo a transferência do MFA, também do MFA com token físico, você fazendo essa transferência numa ativação do, que é 100% em nuvem, também incorre em custos. O importante é que para os nossos clientes hoje, Geni Connect e VPN, praticamente essa ativação é uma ativação muito tranquila e muito, muito, muito simples. Então, a experiência aqui dos clientes, então, é também um processo rápido, então, em média, a questão da contratação do serviço através de um dos parceiros dos riscos leva média duas semanas, dependendo da situação, pode demorar um pouquinho mais, se houver outros elementos adicionados, outros componentes adicionados, ativação bastante rápida, em dois dias e o início do uso é também em média 10 dias úteis. É isso aí que a gente tem encontrado nos nossos clientes. Então, ativação e o início de uso muito, muito, muito rápido e aí tem a questão de otimização, obviamente, sob demanda. Então, essa aqui é a experiência do cliente. Então, o que, completando, vou deixar uns minutos caso tenha perguntas ou comentários, então, o que a gente quer com isso? Então, qual é a proposta de valor da Cisco? É que o usuário permaneça sempre conectado? Como assim? Então, imaginem que o portal de VPN dele, o gate de VPN normalmente utilizado saiu do ar. Imaginando a empresa de vocês tem uma estrutura de gate de VPN centralizado naquela empresa, teve algum problema, caiu o link, saiu do ar por algum fator, o usuário não consegue acessar mais. Aqui, você tem em nuvem distribuído, então, nós temos vários data centers e é possível, então, a gente fazer a distribuição desse acesso ao VPN. Então, você consegue, então, permanecer sempre conectado. Então, ao menos o que está em nuvem, por exemplo, você consegue manter o acesso desses usuários. uma simplificação do acesso e da administração, devido a essa estrutura distribuída e também com todas as questões, as exigências que a gente tem de backups e redundância, então, praticamente, um serviço com baixíssimo nível de risco de queda, então, é uma quantidade adicional e também é flexível, na verdade, é flexível, então, independente do tipo de dispositivo, a gente consegue incorporar no serviço também. E a ativação é rápida e, principalmente, a expansão do serviço é também muito rápida. imaginando que, em algum momento, se tenha que ampliar o serviço, você tem que adquirir servidores ou ativar servidores internamente, instalar o software, fazer toda essa questão, enquanto que você tendo isso como serviço gerenciado é uma solicitação e é uma ativação, tem que ver as questões contratuais, mas você faz essa ativação rapidamente sem ter esse impacto tradicional. E o interessante também é que o modelo de consumo financeiramente é também o pagamento de acordo com o tamanho. Então, pensando em empresas que vão, ao longo de um tempo, crescer à base de usuários remotos ou fazer uma migração, então também a contratação ela pode ser também nesse que se chama de pay as you go, ou seja, você paga de acordo com o seu projeto, de acordo com o crescimento. Bem, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês, a gente queria apresentar essa semana para vocês, deixar o convite, então, entre em contato com os seus parceiros Cisco, entre em contato com o seu contato na Cisco e caso vocês estejam interessados em conhecer mais de perto, mais de perto a gente entendemos do serviço, a gente consegue fazer uma prova de conceito também muito rapidamente. Então, quem estiver interessado em fazer esse processo de jornada da rede da VPN tradicional para a VPN em nuvem, então, a gente está disponível, é um serviço relativamente novo, apesar de a gente já ter vários clientes de grande porte, mas ele está baseado numa estrutura bastante antiga da Cisco, que é a estrutura de serviços gerenciados da Cisco. que a gente tem milhares de dispositivos gerenciados pela Cisco. Ok? Então, é isso. Perguntas? Temos, sim, Marcelo. O André Silveira perguntou, ele comentou muito bem explicado, minhas perguntas foram respondidas no decorrer da representação, você poderia falar rapidamente do modelo comercial licença usuários tipos de conexão? Então, vamos pegar aqui, deixa eu pegar a figura e a gente volta aqui. Chegou mais uma perguntinha aqui depois. Então, vocês estão vendo, vamos ver, então, o modelo comercial aqui, então, é assim, o N-Connect, o N-Connect, vamos supor que você tem ali 100 usuários, vai chutando. Na verdade, não tem limite, não tem muito mínimo ou máximo de usuários, obviamente, quanto mais usuários, tem aí um ganho de escala. Mas, vamos pensar aqui de 100 usuários, então, a contratão, a empresa precisa contratar o N-Connect, o que a gente colocou separado? Porque várias empresas já têm o N-Connect, então, não precisaria, obviamente, recontratar. Então, você vai pagar pela quantidade de usuários, porque isso vai afetar o nosso VPN, tá certo? E você vai pagar aqui pela quantidade de links, tá? Que você vai ter aqui por trás, tá? Ou seja, que vão estar conectados na sua empresa ou em alguma rede que você queira conectar, certo? Os links são, eles são de 1 giga, então, dependendo também da banda que você quer para ver se é necessário estabelecer mais links. Então, isso aqui é um modelo comercial básico. Aí, você quer ter Duo, então, sistema de MFA, então, é uma contratação separada também para Duo. Ah, eu já tenho Duo, perfeito, não precisa contratar. Umbrella, então, aqui, aqui a gente vai conectar com Umbrella, então, também, entra aqui o Umbrella separado. Mesma coisa, ah, eu já tenho Umbrella, então, não precisa. Então, ele se encaixa. Então, o modelo, assim, é bastante flexível. Então, como eu comentei, essa estrutura do cliente aqui, ela pode ser distribuída também, tá? Ela pode ser distribuída, então, pode ter vários, vai aumentar o custo, porque vai aumentar aqui esse link, esse link de acesso. então, basicamente, o modelo, ele está baseado assim, tá? É, e é bem flexível. A gente, a gente tem, assim, a gente tem, obviamente, um determinado, dependendo da situação e da empresa, a gente tem também aquela linha de corte em que vale a pena, em que vale a pena você mudar. ou seja, não vamos ser para todas as empresas e todas as empresas com a quantidade de usuários que elas têm que vai valer a pena fazer a migração também, tá? Então, isso aí não tem o meu certo, tá? Porque eu não vou falar aqui se são 100, 500, mil, não vou falar, porque depende também, é cada caso. Aí a gente faz o estudo, a gente faz o estudo aqui particular de cada caso e aí fica claro quanto que vale a pena, quanto que não vale a pena. Também tem situações, por exemplo, de empresas em que elas já têm a sua estrutura de VPN, o hardware, já está em momento de renovação. Por exemplo, eu tenho hardware há anos, então, eu preciso atualizar todo o meu hardware, todo o meu hardware é de VPN. Vai, eu tenho 10 servidores, tenho 10 servidores VPN, tenho, não, uma estrutura grande, eu tenho 10 servidores VPN e eu vou ter que atualizar isso, então, vou ter que ter um gasto tal de troca de hardware. Ou, às vezes, dependendo, dependendo, às vezes, são files antigos em que a licença, em que o conjunto inclui a licença de software também. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma renovação tanto do hardware como do software de gateway VPN. também. Então, obviamente, aqui, você vai ter um ganho muito maior do que uma empresa que não precisa mudar o hardware imediatamente, tá? Por exemplo, certo? Então, assim, são casos que são uma vantagem também, não é uma coisa que, não é um software de prateleira, tá, pessoal? Não é uma coisa de prateleira, é um serviço, e o serviço, ele tem uma série de itens de flexibilidade que aí precisa conversar um a um, tá? Não sei se eu respondi, mas, basicamente, é isso. Temos mais uma perguntinha e alguns minutinhos, então, se você puder, Marcelo, o Tiago pergunta se Cisco SAC é uma nuvem separada Cisco ou se está integrada aos grandes clouds, AWS, GCP, etc. e se essa cloud Cisco seria um concorrente desses grandes players da nuvem. Obrigada. É isso. Na verdade, então, a Cisco, o SAC, a rede SAC da Cisco, ela é uma rede, ela está dentro da rede Umbrella, mas não concorre porque o que a gente oferece no serviço, deixa eu, deixa eu ir lá, como estava falando do SAC. Então, a rede SAC da Cisco, da parte de segurança, é o Umbrella, na parte de rede, a Cisco está a ponto de lançar um serviço de SD-WAN em nuvem, é bastante interessante, pesquisem aí depois, mas não concorre, porque, o que a gente oferece nessa rede Umbrella são serviços de segurança, que se você vai colocar, você pode fazer a mesma coisa na Amazon, você pode, você pode contratar, você pode contratar um firewall, licença de firewall, licença de CASB, de AMP, de Data Loge Prevention, e fazer o seu próprio SAC. SAC é um conceito, então, é possível que uma empresa construa o seu próprio, o seu próprio SAC, é, eu acho que não vale a pena pela questão de complexidade de gestão, vai sair mais caro, então, não concorre, não concorre, tá, a estrutura, a estrutura, a nuvem do Manage Remote Access, o front-end dele, a gente utiliza rede pública, tá, rede pública, então, porque também facilita a implementação distribuída, tá certo? Então, hoje está na Amazon, mas não quer dizer que vai, pode ser, então, é uma questão de rede pública. Então, o SAC Cisco está na rede Cisco Umbrella, uma cloud separada, o Cisco Remote Access, o front-end dele, que é onde está, onde está lá, os nossos gateways VPN, eles estão numa cloud pública, tá, mas não tem concorrência, não tem concorrência. Uma concorrência seria se, por exemplo, uma outra empresa fizesse uma estrutura semelhante na Amazon, ali seria uma concorrência, seria uma concorrência, tá, então, também não tem nada, esse serviço, também ele pode, o serviço, inclusive, de acesso remoto em nuvem, ele também pode ser implementado pelas empresas, qualquer empresa consegue fazer isso, imaginando que a empresa compre e sem se, a gente tem uma versão do nosso gateway VPN, que também é a versão do firewall, verdade, que já está, que já, que é um firewall dentro de container, já está, funciona em, em modelo de container, né, nativo cloud, então, ou seja, nada impede que uma empresa queira fazer isso também por conta própria, seria contratar uma, uma nuvem, a Amazon, por exemplo, com, instala os seus próprios files, ou pode ser até um asa, um asa V, né, um asa virtual, pode instalar, ou o file power virtual, instala, instala tudo isso, e faz a estrutura de site to site, tá, é, também acho, acho que não vale a pena tendo em vista o ganho de escala que a Cisco, empresas como a Cisco tem, e que também acabam reduzindo o custo por usuário, se você for fazer uma coisa particular, acaba ficando mais caro também, né, acaba ficando mais caro, então, a Cisco tem um ganho de escala, fazendo isso, então, reduz, tá bom? mais alguma? Tem mais uma perguntinha, a gente passou um pouquinho do tempo, a última, a gente manda ver, é a última, beleza, é a pergunta do Wellington, e ele pergunta se tem algum período de demonstração para o produto em nuvem, tem sim, então, a gente consegue fazer uma prova de conceito, tá, então, também vai, vai depender do que você quer testar, tá bom? A gente consegue fazer, então, você pode entrar em contato diretamente com a Cisco, tá, seu contato Cisco ou com o parceiro, e a gente faz uma prova de conceito, na verdade, a gente faz um demo primeiro, né, a gente faz a prova de conceito, eu gosto de fazer um demo primeiro, porque pelo demo, você vê se já se encaixa ou não, né, no teu, na tua necessidade, aí, tem a ver, realmente, é o que eu estou procurando, aí, a gente consegue fazer uma prova de conceito, para ver se realmente, se realmente funciona tudo, você precisa que funcione, tá bom? Inclusive, a gente pode fazer, inclusive, do SASE, como SASE, sem SASE, então, a gente consegue fazer com DU, sem DU, tá, então, a gente consegue fazer da maneira que você, que você precisa, tá bom? Perfeito, obrigada, foi a última, então, Marcelo, obrigada aí a todos pela presença. Tá bom, pessoal, muito obrigado, então, pela presença de vocês, pelo tempo, e a gente está aqui disponível, ok? Um abraço, e bom fim de semana antecipado. Tchau, tchau, abraço. Tchau, Tchau, Tchau,